Presidente Michel Temer, você teve tempo, você teve assessores, você teve um plano de governo, você teve tudo o que você pediu, só que você vacilou. Todos os nossos outros governantes têm vacilado instantaneamente, repetidamente, consecutivamente. O povo está sem paciência. A resposta, agora, precisa ser dada imediatamente. Você não tem mais sustentabilidade ética para permanecer na cadeira de presidente, Presidente Temer. Renuncie o mais rápido possível. Faça a única coisa digna que você pode fazer, que é renunciar.